Pessoal, aqui é o BNP Monagro, o professor René falou, ele me convidou para auxiliar nessa questão lá no Sisteminha Espaço Plural da Universidade Federal do Valor de São Francisco, Campos de Extensão Rural do Rio de Janeiro da Bahia, e aí eu estou cooperando, colaborando. Como no dia 15 de setembro morreu a maior autoridade geneticista de abrir para o planeta, mas eu nunca quis se expor, fui muito tranquilo, poderia ter patenteado nem um monte de coisa, descoberta de tudo que ele fez, mas não quis patentear, meu doutor Kerr, ele era católico, muito católico até onde eu sei, muito cristão, socialista, não era capitalista, nada contra o capitalismo, absolutamente nada, eu vim do capitalismo, mas ele era essa pessoa, foi essa pessoa. A gente homenageou, dia 16 de setembro, aqui passou a ser chamado Mery Ponagro doutor Kerr. Vamos fazer uma placa lá em homenagem, porque morreu aos 96 anos, a maior autoridade de inseto. Americonicultura, apicultura, se tem tudo que temos hoje, mesmo sendo ainda muita coisa, deve-se também a esse grande pesquisador científico. Aqui eu encontrei, claro, vira essa imagem, foi feita no Carnaval de 2018, que eu voltava em Jacobina, isso aqui é em Jaguarari, lá onde tem a NQA, aqui ele está criando em telhas. Isso é seu Francisco, ele perdeu várias colônias, se não bastasse, o pessoal roubaram as colônias de seu Francisco. Chegava lá, tirava, meia destruída, tudo deixava a bagaceira, roubaram. Dessa segunda-feira, nós passamos lá de volta. Ou melhor, quando estava vindo para cá. Bom, caixas, aqui isso aqui é do doutor Kerr, isso aqui é de uma ilustração do doutor Kerr, isso aqui não é meu. Então, caixas, padronizada, permite melhorar o desenvolvimento da colônia, facilitar a manejo, manejo se entenda. Retirada de mel, observação do desenvolvimento da colônia, alimentação da colônia, multiplicação de colônia, translado, que é o transporte da colônia, se precisa transportar. Eu transportei uma de petrolina até aqui, está a 600 quilômetros. Aí tem uma estrada de terra, carro, igual um jegue, carrão duro, todo jeito, e chegamos aqui, tranquilo, a abelha está ali. Daqui a pouco nós vamos ver. Facilitar controle de inimigos e praga. Não chamou pragas, mas vamos usar não. Salta a praga. Facilitar multiplicação das colônias, facilitar a colheita periódica dos produtos. Bom. Também doutor o quê? É a imagem dele. Algumas situações temos que ter cuidado. Inimigos das aves. O maior inimigo é homem. Não poderia ser... Ou melhor, inimigo é da vida. Nosso planeta não tem outro. Não adianta caçar que não tem. A cobra é inimiga da gente, muito pelo contrário. Ela é amiga. Manoel Mendes, você deve estar falando como... O leão é inimigo da gente. Primeiro que a gente é da África, mas é amigo. O papel que ele faz biológico é amigo. O tubarão é inimigo? Não. O papel que ele faz nos oceanos, ele é amigo. E assim, excessivamente. Algumas espécies de tatuos, tamantulas, bentivis, entre outros que são aqueles animais sapo. Entra nesse caso, lagartixos. Aqui são lagartos. Entra nesse rol, que é o bicho que come apeira. Se você tiver seu apeago meliponário no alcance desses animais, adeus. Pode vir estar garantido. Lagartixos no calando. Você sabe o que é esse aqui? Oscars. Sapo. Quem sabe? O que esse aqui é Oscars? Gente, isso aí é um lagartuzinho. É aquele que a gente chama biba. Ele sobe nas paredes, fica nas paredes. Ele também, dependendo do meliponário urbano, é dentro de casa, é no lugar mais na sua casa. Ela também pode depredar muito. Principalmente na abelha pequena, tipo a jataí. Tipo as plebeia, qualquer espécie. Tipo as prisionomia leita, qualquer espécie. Traça da cera. A traça, a gente adora mais da cera. Adora cera. É um filé mignon para as traças. A caixa sem vedação, o primeiro que você encontra, é uma das situações que você encontra, ela é cheia de traças. Mas muitas traças mesmo. Além do que a gente está falando aqui, formilho, besouro e barataresta. Forinho. Pessoal, o forinho é uma mosquinha pequena. Quem está na área rural tem que ter cuidado de criar animais, gado. Principalmente gado e bovino. Quem tem gado e capo, tem gado e bovino. Nas pés, essa mosquinha faz postura. E dentro de poucas horas, tem um monte de mosquinha. Poucos dias, essa mosquinha. Essa mosquinha invade a caixa, ela destrói com ondas forte. Matrizes bem estruturadas. É um dos maiores inimigos, das maiores prejuízos. Eu já cheguei, o cara tinha perdido completamente. Ele vai ter que tirar tudo da caixa, lavar, a cega vai ter que derreter. Tentando aquecer para matar as larvas e os ovos que ainda estão em ovos. E utilizar essa cega para outras abelhas e fazer outro repovoamento dessa caixa. Então, esses inimigos, você tem que estar muito atento. Bom, reprodução. Reprodução, tem que reconhecer, depende, claro, do tipo disso, da espécie. Se for as meliponas, a tribo não, o gênero melipona, plebeia, escapotrigona, partamona, que faz distros de crias. Todas essas que eu estou falando que tem, são muitas espécies. A maioria das espécies, você tem que olhar um distro de criamador. Se for as meliponas, você não tem que se preocupar com uma coisa. O distro de criamador, isso é distro em construção, é verde. Isso é distro em construção, mas ele não está amarelo, não é só a cor. Isso aqui é porque eu uso cera de ápice, porque eu uso cera de ápice na minha... Ou seja, trase africanizada. Esse distro está a ver também, está em construção. Inclusive, isso aqui, provavelmente, foi a postura de uma operária, e as outras vinham lá e comerem o ovo, porque é o ovo trófico. E aqui é um distro maduro. Aí tem que conhecer, só que esse distro de aparte aqui ainda trouxe para falar, e não está maduro. Eu ainda tenho que esperar um tempo, para poder pegar. Basta um distro de crias. Por que basta um distro de crias? Porque no ano de 1948, o doutor Kerr chegou à conclusão que nesse caso não é alimentação. Alimentação. E o que é que é? Genético. Genético, que eu não sei se vocês já escutaram, a primeira e a segunda lei de membro, a primeira lei de membro é a segregação dos fatores, tá bom? Que é monohibridismo. A segunda é segregação dos fatores independente, que é de hibridismo. Você pode ter dois eventos simultaneamente. Foi na segunda lei de membro. E chegou à conclusão que as melícolas, as pequenas, ela cerca de um oitavo das posturas, você fez oito posturas, uma é princesa, para virar rainha. No caso das médias e grandes, fez posturas, cada quatro posturas, uma vira princesa. Não é alimentação nenhuma. Por que? A partir que ela fez a postura, toda essa alimentação é real, que é um erro gritante. Tem todos os deficientes de biologia, o cara falando isso, todos eles. Está errado. Aí o que é que acontece? Nasce princesa. Se tiver a suponição de formar uma nova colônia, se não tiver, o que é que faz? Ela só terá, distraga aquela princesa, que ela pode estar fecundada. Que nesse caso possa ser chamada de uma princesa isogástica. É isso que acontece. Então, aí dessa maneira você consegue reproduzir. Eu reproduzo, só para ter uma ideia, reprodução. Esse ano, em uma caixa, que é a primeira colônia, para mostrar, eu consegui já nove novas colônias, usando o processo 2 em 1, que é um método usado pelo doutor Quer, não é meu. E usando campeiras de outras colônias, que é um método utilizado também pelo padre Humberto Brunner. Eu já consegui nove novas colônias. Tenho esperando, estou aguardando a maturação de mais nisso de três, que é chegar a 15. Duvido que alguém chegue na caixa modular, aposto e desafio. Desafio. Faço a aposta. Aposto não, aposto um pouco não. E também já tirei dessa colônia um litro e 300 ml. Porque o pessoal diz, na média, é um litro de mel com mandaçada, dessa espécie, a mandaçada catiga. E aí eu já consegui um litro e 300 ml de mel. Quero chegar pelo menos a um litro e meio e assim escolher de uma única colônia. Bom, pessoal, aqui a outra etapa, vocês são alunos, a maioria aqui tem o professor e tem os criadores, mas aqui a maioria são alunos. Ok? A maioria são estudantes, tem interesse. Isso aqui são meus, aqui na verdade são todos ex-alunos da iniciação científica, do ensino médio. Aluno de ensino médio, no caso estava com física com ele, não a biologia que é a minha formação, mas também estava na iniciação científica. E aqui foi, é ver na escola. E aqui foi a estrutura que eu criei para criar mandaçada na escola. Aqui é um laboratório fixo, pertence ao Colégio Estadual Rui Barbosa, até onde eu sei, em todas as escolas do ensino básico, seja elas públicas ou particulares, é o único no Brasil. O único, exclusividade. Não que eu queira ser o melhor, mas é o único que tem fins de idade, que o aluno vai lá, o aluno aprende a estudar, a conhecer castas e abelhas, a conhecer o inseto na sua estrutura morfológica, no seu papel ecológico, em todos os seus envolvimentos biológicos, a coletar o mel de forma segura, a fazer uma multiplicação e aprender mais, e sair pronto. Meus alunos já participaram de congressos, congressos inclusive nacional. Meus alunos, eu estou até aguardando, eu nem olhei aqui, estão inscritos no projeto da Fiocruz, estou aguardando. Não sei se há erros, lá são os avaliadores que vão dizer ou não. Bom, então aqui são três alunos, eu pudei aqui, está preso e tem um cadeado aqui, nessa estrutura, eu comporte quatro caixas pelo motivo. A abelha animal silvestre, pertence à fauna brasileira. Está na escola, pode entrar alguém lá e roubar, soltar, levar abelha. Isso é possível, é. Temos vários relatos de robo de abelhas, não poucos, principalmente na nossa região do sul e médio de São Francisco. Muitas, tanto aves quanto nossas abelhas. Aqui há alguns materiais que eu uso, tudo sim. Aqui tem o pólen, que eu posso utilizar para fazer até aqui, o geoprófono, a prófono. Aqui há solução, que o pessoal chama, que é utilizada em uma estrutura para captar. Um copinho que está aqui, cera de abelhas, pedacinho de madeira, que eu faço os potinhos, quando eu vou fazer a multiplicação. Aqui tem uma estrutura já mais elaborada, que vai elaborar top, para os meninos, vamos meter detalhes, um pé, que eu coleto nesse material. Tchau, tchau.